E hoje eu vou estar mostrando aqui um pouco da minha escola, beleza? E eu estou aqui com o meu amigo Felipe. Faiola aí, Filipe. Beleza, pessoal? Então, vou estar mostrando aqui algumas partes da escola pra te dar uma olhada e pra mostrar quanto a nossa escola é uma beleza. Então nós vamos lá pro banheiro, beleza? Nós já voltamos aí. Aí nós estamos mostrando aqui um pouco do banheiro, beleza? Então chega mais. Isso aqui é o que era pra ser um box pra tomar banho no banheiro, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, está bem explicado a situação, não tem como chover mais, eu acho que roubaram. E eu acho que isso aqui não funciona. Estava mostrando aqui a situação do vídeo, da escola, que está quebrada. Eu gostaria de mostrar também a situação dos iniquitórios, que tem uma parte quebrada e não tem nenhum dos iniquitórios aqui, como vocês podem ver. Os vasos. Os vasos são uma situação muito precária mesmo, né? Como vocês podem ver. É, e é isso. Agora eu vou voltar aqui com vocês. Eu vou voltar aqui com vocês. Eu vou estar trazendo depoimento aqui de uma pessoa da escola. Chega mais um. Esse aqui é meu amigo João. Ele vai estar dando depoimento do que ele acha da escola, sei o que lá. Cara, é bem precário, mano. Podia ter várias coisas. É uma quadra, principalmente, podia ter uma cobertura por cima pra proteger os alunos. Os chumas, essas coisas. Podia ter reis, né? Podia ter reis, né? A sala é uma coisa. É, 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 a sala também. É, a sala é uma coisa. É, a sala é uma coisa. Não dá nem vontade de querer usar o banheiro, sei o que lá. E o que que tu acha da situação em todas as salas? É ruim. É ruim? É que eu prefiro. Afechando os banheiros. Afechando os ventiladores, essas coisas. Não funciona. Não funciona nada. Não funciona nada? Não. É uma bosta. É uma bosta. A escola é uma bosta. Então, aí vamos entrar aqui assim, não? Mais uma parte da escola. E eu vou estar mostrando aqui a situação que está aqui, é onde eles botam as cadeiras quebradas, né? Que isso aqui pode dar algum tipo de bicho, eu acho que pode dar. Esse mato alto, que é difícil de ser cortado, beleza? Então aqui pode dar vários tipos de bicho, como escorre fiel. E eu acho que isso aqui está muito errado. Porque eu não deveria ter isso aqui na escola. Eu deveria botar isso aqui em outro lugar, porque, né? Aqui poderia ter um espaço de recriação, um espaço de horta. Até mesmo para poder fazer uma aula diferente. Não, aqui é assim. É um espaço de horta. Mas, olha só o que está acontecendo aqui. Estão colocando cadeiras, mesas aqui no espaço de horta. Sim. Isso aí pode trazer bichos, personagens para a escola. E até mesmo alguém pode ser picado por uma cobra ou um escorpião. Beleza? Então nós vamos trabalhar com outra parte da escola, beleza? Estamos aqui para mais uma parte da escola. E como vocês estão vendo aqui a quadra de esportes, né? Elas estão bem precárias mesmo. Por exemplo, as traves ali não tem rede. Em uma das duas traves, é a rede que faz ali a proteção das colapunas em bola para fora. Já está tudo caindo, né? Uma bela bosta. E, cara, como vocês estão vendo... Como vocês podem ver lá a quadra de vôlei, já está tudo ficando podre, né? A grama também está bastante alta ali. Tem uma região ali que tem bastante... Parece uma fossa, aquilo ali. E aquilo ali é... Muita criança já caiu ali e já se sujou. E lá também temos lá uma quadra de areia, né? Que tem uma traves de madeira. E que está... Resumindo, está muito feitada com cola. E tem que melhorar para que nós gostemos da escola, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreve-se no canal. Também se inscreve no canal do meu amigo que eu vou estar deixando aqui no link da descrição. Tchau!